Pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor aqui no portal Projetos ETI. E a gente está realizando essa transmissão dos nossos webinars pelo Hangout do Google Plus, ao vivo do nosso canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem durante a nossa apresentação, durante essa transmissão, vocês podem enviar um e-mail para contato.projetoseti.com.br Para o pessoal que é certificado PMP ou tem alguma certificação do PMI, esse evento vai oferecer um PDU. Embaixo da tela de transmissão, a gente deixou um link para que você preencha a pesquisa de satisfação e no final do evento, a gente envia para vocês as instruções para reportar o PDU do PMI. Pessoal, boa noite. Esse é o nosso 11º webinar. Ele é organizado pela FIX Consulting e Training e pelo portal Projetos ETI. Já faz um ano que a gente está com esse projeto de forma ininterrupta, o que nos enche de orgulho. O palestrante de hoje é Paulo May, que vai apresentar o tema PM mais Map, o novo modelo visual para gestão de projetos. No final da palestra, a gente vai ter um tempo para respostas de algumas questões que a gente vai colocar e o palestrante vai poder respondê-las ao vivo. Paulo May é MBA, PMP, é consultor e instrutor e professor em gestão de projetos e portfólios. Além de membro da diretoria do PMI de São Paulo, atuando no Conselho de Governança, é graduado em Administração de Empresas, com ênfase em Finanças, MBA pela FAAP e é mestrando em Empreendedorismo pela FEA USP. Foi responsável nos últimos 20 anos por grandes projetos no Brasil e no exterior, projetos offshore, e pela implantação de escritórios de projetos para empresas de vários segmentos. Paulo May é autor do livro Gerenciamento da Integração em Projetos, publicado em dezembro de 2013, e palestrante em congressos e seminários ligados à gestão de projetos e portfólios. O livro PM e Mind Map, a gestão dos complicados de projetos, vai ser lançado ainda em março de 2015, durante o PMO Summit no Rio de Janeiro. Paulo, muito boa noite, passo a palavra para você. Boa noite, boa noite, obrigado, e boa noite a todos também. É um prazer estar aqui com vocês, nessa noite, e com essa tecnologia, ou seja, por esse canal de comunicação. Minha imagem está aparecendo aí? Normalmente. Bom, ok. Então, como eu vinha dizendo, é um prazer estar aqui com vocês, por esse importante canal de comunicação que é a internet. Para quem é de São Paulo, sabe que se essa palestra fosse ao vivo em algum lugar da Zona Sul de São Paulo, provavelmente ela seria adiada, porque choveu muito aqui em São Paulo, principalmente em alguns bairros da Zona Sul. Mas, graças à tecnologia, a gente está aqui conseguindo falar com vocês, e levando uma discussão sobre gestão de projetos. Como estava sendo dito na introdução, o livro é sobre o modelo que eu criei, chamado PM Mind Map, vai ser lançado na semana que vem no PMO Summit no Rio de Janeiro, e em breve faremos um lançamento aqui em São Paulo também, com outros eventos para divulgação. Eu vou começar a apresentar para vocês, vou compartilhar a tela aqui. Bom, o modelo do Mind Map é um modelo visual para gestão de projetos, que vai além da iniciação do planejamento, e agrega também, numa mesma página, ou seja, não são páginas adicionais, é na mesma tela, na mesma página, também a execução, o controle, e propicia tudo o que for necessário para fazer um bom encerramento do projeto também. Eu vou convidar vocês, para a gente fazer um sorteio, eu queria convidar todos a curtirem a página do Facebook, www.facebook.com.br e através das pessoas que derem o like nessa página, a gente vai fazer o sorteio no final da apresentação, tá ok? Então vamos lá, todo mundo acessando aí e curtindo a página. Só um instantinho. Também lançamos hoje o site www.p.mindmap.com.br com várias informações, inclusive dos próximos eventos que nós faremos, algumas turmas abertas também de treinamento e a possibilidade de treinamento em campo, ok? Bom, por que um modelo visual? Eu venho trabalhando com modelos visuais desde 2012 e a gente vem percebendo a importância dessa tendência nos últimos tempos. Desde 2010, por exemplo, o Osterwaldo lançou o modelo visual de business, de plano de negócio com o Business Model Generation, e isso vem crescendo de lá para cá em vários segmentos e também em projetos, quando o professor Finocchio, um colega meu, lançou o PM Canvas para trazer para a gestão de projetos também o modelo visual. E por que isso é importante? Porque o ser humano, o cérebro humano, ele é muito mais preparado com a sua capacidade visual, ou seja, nós, como animais, desenvolvemos a nossa capacidade visual muito tempo antes da capacidade de lermos um texto, por exemplo. Então a capacidade visual é muito mais acurada no ser humano. Nossa mente também é muito mais preparada para trabalhar com agrupamentos, basta a gente ver aí o que aconteceu com a cabeça da gente quando acrescentaram mais um dígito no número de celular, que deu um nó, ou seja, as pessoas falam o primeiro nó e depois continuam falando de quatro em quatro algarismos, porque se prepararam para isso. A gente adapta as coisas, a nossa limitada capacidade humana para poder ter alguns caminhos de melhoria. Outra coisa importante, a simplificação. A simplificação é uma coisa muito interessante. Na década de 70 foi feita uma pesquisa com alguns equipamentos médicos e foi refeita agora, alguns anos atrás, com equipamentos mais sofisticados para mapear a capacidade do nosso cérebro em lidar com coisas diferentes ao mesmo tempo. Na época, na década de 70, a conclusão era que nós conseguíamos lidar bem com três coisas simultaneamente e agora com equipamentos mais modernos constataram que na verdade são quatro ou cinco coisas diferentes ao mesmo tempo. E quando a gente está falando de cinco coisas ao mesmo tempo, a gente está falando de cinco coisas que mais ou menos a gente conhece e domina, o que não é o caso do ambiente de gestão de projetos. Portanto, a gente tem que simplificar para poder usar bem a nossa capacidade humana para as questões da gestão de projetos. Uma outra coisa muito importante é a questão dos comprometimentos, ou seja, os modelos visuais propiciam que os relacionamentos em torno de um projeto se estabeleçam mais fortemente, porque a gente sai daquele contexto onde o gerente de projeto fazia o seu plano de projeto sozinho em seu computador e apresentava para a equipe e para os principais interessados, para um ambiente onde esse plano de projeto é feito de forma colaborativa com os principais envolvidos. Então, no momento em que o recurso vai ali na frente daquele papel e como post-it com a sua informação, ele cravou o seu nome naquele projeto, ou seja, ele faz parte do projeto. Uma outra coisa importante também da neurociência é a questão da sequência clara e lógica para a nossa capacidade cerebral. Nosso cérebro organiza as coisas em uma certa sequência para que ele não se perca, para que ele não esqueça algumas coisas. Então, todo esse conjunto de princípios aqui, alguns da neurociência e outros da neuroliderança, formam a base que sustentam a importância dos modelos visuais para todos os segmentos, para o segmento de negócios, agora nós temos também modelos visuais para a gestão de escritórios de projetos e também, como já tínhamos desde 2012, o modelo visual para a gestão de projetos. O PM Mind Map, como eu disse para vocês, ele vai um pouco além do plano do projeto. Então, da iniciação e do plano do projeto, porque ele estabelece tudo o que você precisa para poder fazer a gestão da execução do seu projeto. Também a execução você consegue fazer em nível de pacote de trabalho dentro do PM Mind Map. E a criação desse primeiro plano de projeto, com o planejamento da execução e depois o controle da execução e o encerramento do projeto, é feito também de forma colaborativa, com as pessoas, com os principais envolvidos, preenchendo e atualizando esse modelo com post-its, simplesmente com post-its e a participação efetiva de todo mundo. Esse é o modelo, que no caso aqui está colorido, mas no site vocês vão poder baixar a versão em branco e preto, que é possível imprimir facilmente, colar na parede e com post-its, caneta e a boa vontade de todos os participantes, fazer todo o seu plano de projeto até o nível de execução, no detalhe de pacote de trabalho e controlar. Como vocês percebem aí, ele é formatado horizontalmente em perspectivas. Então, eu tenho seis perspectivas aqui, e dentro de cada perspectiva, os seus componentes, que nós vamos passar a ver aqui um pouquinho mais em detalhe. Quais são as principais características desse modelo e as principais vantagens? Bom, aquilo que eu já vinha falando, ele vai além do planejamento, ele foca também na execução e no controle, propiciando tudo o que for preciso para, inclusive, extrair indicadores de desempenho. Ele traz aqui o conceito de mapas mentais e aplicação eficiente e inteligente de todos os princípios da gestão de projetos, tanto do PMI, através do guia PMBOK, quanto de outras práticas conceituadas de mercado. Estruturado em perspectivas, dentro dessas perspectivas dos seus elementos, e principalmente, numa amarração muito forte da relação de causa e efeito entre esses elementos e essas perspectivas. lembrando que a nossa capacidade fica mais ampliada quando a gente atua com uma sequência clara e lógica, quando você tem essas perspectivas preenchidas em uma certa sequência e com essa amarração de causa e efeito, você facilita para que o cérebro humano não se esqueça de coisas importantes na gestão de projetos. O modelo também atende às principais questões, que a gente chama de 5W e 2Hs, e acrescenta mais uma dimensão, ou seja, mais um W nessa relação, que é o what if, para atender as questões de controle, caso, por exemplo, se o escopo não esteja sendo atendido, se o prazo não esteja sendo atendido, se o custo não esteja sendo atendido, ou seja, quais são as informações que a gente consegue extrair dessa camada do what if, para poder atuar nas ações preventivas, corretivas, ou no limite, nas mudanças necessárias para o projeto. Como é que isso funciona no PMI Map? A primeira coisa que a gente traz aqui, a primeira camada, a primeira perspectiva, é a perspectiva de negócio. Lembrando que, embora o PMI e o PMI tenha demorado um pouco para entrar nesse assunto, na última versão, na quinta versão do PMBOK, e já há muito tempo em outros modelos de mercado, existe a questão de que o gerente de projeto tem que ser muito mais do que o entregador de produto, tem que ser alguém que entregue resultados de negócio. Portanto, a primeira perspectiva, não sem razão, é a perspectiva de negócio, para que antes de começar a planejar um projeto, a gente entenda a situação de negócio, de por que esse projeto está sendo executado, o que ele vai entregar de valor quando for finalizado, ou seja, não estamos falando aqui do produto, ou seja, a utilização desse produto, que fim vai ter, ou seja, qual é o valor que a utilização desse produto vai gerar para as pessoas, para a comunidade, para a organização, e ao utilizarem esse valor, quanto, aqui vou falar entre aspas, essas pessoas vão pagar, se pagar entre aspas, para utilizar esse valor, ou seja, para se beneficiar desse valor. E isso é o resultado de negócio para a organização. Para algumas organizações, esse pagar pode até ser fora de aspas, ou seja, eles pagam realmente dando um resultado financeiro para a organização. Para outros projetos, pode ser que outros valores, outros resultados sejam factíveis, embora, se a gente for se aprofundar um pouquinho, e ler um livro que eu acho de muita importância, que é o How to Measure Anything, do Hubbard, que ele diz o seguinte, que tudo pode ser medido. Então, mesmo os resultados intangíveis, os mais intangíveis, podem ser transformados em medidas, em métricas, que vão ser os resultados do negócio. Bom, para atender essa perspectiva negócio, ou seja, uma vez entendida, compreendida e aceita, ou seja, é esse negócio que nós queremos atender, você estipula, a princípio, um produto, serviço ou resultado que vai atender a isso. E ao criar esse produto, serviço ou resultado, você está, de fato, atendendo ao objetivo de negócio da organização, que tem que ser escrito de uma maneira que a gente chama de smart, todo mundo conhece o simples, o mensurável, atingível, realista, delimitado no tempo, e eu costumo acrescentar o C, que é delimitado no custo também. Então, com isso, a gente consegue alinhar a proposta de valor do negócio com o produto e seus requisitos. Ou seja, esse produto vai abrigar uma série de requisitos que a gente vai começar a mapear, que vão caracterizar esse produto, que ao ser finalizado vai permitir que as pessoas e principais interessados utilizem esse produto ou serviço, percebam o seu valor e devolvam o resultado de um negócio para a organização. Só com isso entendido, é que vale a pena eu seguir adiante e fazer um plano de projeto. Senão, não adianta. Eu vou fazer um plano que no final das contas não vai conseguir entregar o valor nem obter o resultado de um negócio que a organização tanto quer. Lembrando, de novo, a organização não quer o prédio pronto, ela quer o prédio sendo utilizado e gerando receita. É esse o objetivo da organização, o objetivo de negócio. É esse o valor que ela quer gerar e com esse valor ela quer ter o resultado do negócio. Bom, com esse alinhamento realizado, a gente tem que ter em mente o seguinte, eu vou começar a planejar como eu vou entregar esse produto, serviço ou resultado que eu imagino que entregue esse valor. Mas, no meio do caminho, a gente pode até descobrir que tem um outro produto ou um outro serviço que atenderia melhor esse resultado do negócio. E isso pode mudar. O que não pode mudar para a organização é o valor que ela quer ver gerado e o resultado de negócio que ela quer obter. Mas, uma vez definido aqui o produto que atende ao objetivo de negócio, a gente parte para o próximo passo, que é entender quais estão os requisitos. Para entender quais são os requisitos, a gente tem que saber quem são os interessados e quais são as outras influências externas. São eles que, de fato, vão definir quais são os requisitos que vão constar nesse produto. Claro que, como gerente de projeto, como equipe do projeto, como membro técnico de uma equipe do projeto, a gente pode sugerir requisitos. Mas, quem bate martelo dizendo sim, é isso que eu quero, são os interessados, clientes, patrocinadores, patrocinadores, órgãos reguladores, comunidade em geral. São essas pessoas que vão, de fato, dizer é isso que eu quero e lá na frente vão dizer legal, você entregou, então o projeto está aceito. Então, com isso, a gente tem que criar um relacionamento e o Game My Map é pronto para isso. Você tem um alinhamento direto entre os requisitos e os principais interessados e outras influências externas. de forma que você consiga alinhar post-its com qual é o requisito e, embaixo, o post-it com quem demandou aquele requisito, de onde veio aquela demanda, de onde veio aquele interesse por aquela funcionalidade, por exemplo. Então, a importância do Game My Map ser estruturado dessa maneira, ou seja, ele permite um alinhamento muito direto e rápido e, óbvio, visual entre os principais componentes e as suas interligações. Por exemplo, tem uma conexão direta no Game My Map abrangendo as interligações entre os requisitos, os interessados que dizem quais são os requisitos e dizem também o seguinte, olha, para fazer esse requisito eu quero que você gaste no máximo X e demore no máximo Y, que são as restrições. E aquilo que a gente não consegue saber desses interessados, mas que a gente deveria saber para fazer o plano do projeto, viram as premissas. e, consequentemente, as premissas, ou seja, o oposto de uma premissa, é um risco. Então, tudo isso fica muito alinhado dentro do modelo Game My Map de forma que a gente consegue visualizar, gerenciar e, principalmente, gerenciar de forma integrada a ponto de, ao mudar um interessado, ou seja, um interessado novo entra no processo, todo esse relacionamento pode ser reavaliado rapidamente. diferente de quando a gente tem um plano de projeto extenso e segmentado, onde nem sempre a gente lembra ou consegue atualizar todos os documentos em função de uma pequena mudança, ou seja, um novo interessado que a gente descobriu, quantos impactos ele tem no nosso plano de projeto. Aqui a gente percebe isso muito rapidamente de forma visual. Outra coisa importante no modelo Game My Map é que o escopo ele é orientado a entregas e pacotes de trabalho, ou seja, o projeto ele não é dividido apenas em entregas, nós vamos um pouco mais adiante subdividindo essas entregas em pacotes de trabalho. No mundo complexo que nós vivemos e vivíamos e vivemos ainda em algumas organizações, esses pacotes de trabalho ainda são quebrados em tarefas e às vezes aqueles cronogramas extensos com 500, 600, mil linhas de tarefas é quase que impossível de serem gerenciados. Aqui no Game My Map a gente privilegia o relacionamento entre os principais interessados delegando poderes, por exemplo, um pacote de trabalho que tem que ser realizado em um mês, por exemplo, é delegado a um certo recurso e esse recurso vai se estruturar em forma de tarefas em forma de tarefas para realizar esse pacote de trabalho em um mês. Então é o plano dele para entregar esse pacote de trabalho sem existir a microgerência que transforma os principais recursos em meros tarefeiros. A gente não quer isso, a gente não quer pessoas simplesmente executando as tarefas que foram definidas para que eles executassem, a gente quer que eles participem do plano, a gente quer que eles estejam comprometidos com o plano e principalmente comprometidos com o resultado de um negócio. Então quando eles pegam esse pacote de trabalho com a definição de início e fim, ou seja, um prazo de entrega para esse pacote de trabalho, o plano que eles vão gerar para executar esse pacote de trabalho é muito mais consistente do que aquele que a gente faz com 500, 600 mil linhas de cronograma. Então no Open Mind Map nós não vamos fazer o nosso cronograma no nível de tarefas e sim no nível de pacotes de trabalho. Outra coisa importante é que todo o planejamento, toda a distribuição desses pacotes de trabalho no tempo, ela é feita em uma escala que embora seja pré-definida, ou seja, no modelo A1, em formato A1, nós temos 12 períodos de tempo e no modelo em formato A0, para aqueles projetos maiores e mais complexos, nós temos 18 períodos de tempo. Embora tenhamos esses 12 ou 18 períodos de tempo, eles não precisam ser obrigatoriamente lineares, eu não preciso dizer, olha, cada período de tempo é uma semana, cada período de tempo é um mês, não necessariamente. Eu posso ter o período 1, por exemplo, de 3 meses, definindo, por exemplo, o tempo que eu tenho para fazer o plano de projeto. Normalmente, a gente não precisa muito controle dentro do tempo que você tem para fazer o plano de projeto, se você está adiantado, atrasado, é um pouco mais light esse controle. Então eu posso definir o período 1 como 3 meses, por exemplo, com um pacote de trabalho que é desenvolver o plano do projeto. Plano aprovado, eu começo a executar. A execução começa um pouco lenta, eu posso precisar, por exemplo, de 3 períodos de 1 mês para fazer as primeiras inserções. Depois que eu fiz as primeiras inserções, talvez eu tenha lá 4 períodos de 1 semana para fazer teste e aplicação. Depois desses 4 períodos de 1 semana, talvez eu tenha 1 mês para fazer os testes do cliente. Então eu não preciso de separar isso em semanas, eu posso fazer mais um período de 1 mês. E assim por diante, montando a minha escala de tempo conforme a necessidade do projeto. A programação da execução que vai distribuir os pacotes de trabalho por essa escala de tempo vai ficar alinhada também aqui do lado esquerdo, além de ser alinhada com as entregas, é claro, as entregas são quebradas em pacotes de trabalho, mas alinha também os recursos, tudo o que eu preciso para executar esses pacotes de trabalho, que são as pessoas, máquinas, equipamentos, instrumentos, materiais, tudo o que for preciso para executar cada um desses pacotes de trabalho. Outro alinhamento importante aqui, e que eu já tinha citado com relação aos interessados e outras influências externas, é a relação deles com as restrições, ou seja, eu consigo mapear aqui diretamente, visualmente, e por proximidade, inclusive, o post-it do interessado com a restrição que ele gerou, por exemplo, o sponsor disse que só pode durar até X meses esse projeto, então, tem o post-it do sponsor, tem o post-it da restrição que ele gerou, então, isso fica de uma forma muito mais visual. Agora, o relacionamento que eu não tinha citado ainda, e também por proximidade, é o relacionamento da restrição com relação aos recursos, por exemplo, as restrições em nossos projetos reduzem ou limitam as possibilidades dos recursos executarem os seus trabalhos, os seus pacotes de trabalho, as suas entregas, então, esse relacionamento também é direto, ou seja, por proximidade, eu consigo verificar cada restrição, quanto ela está comprometendo a liberdade dos recursos em atuar nas suas entregas e quanto ele vai comprometer nas entregas ao serem finalizadas. É um relacionamento muito próximo e também muito direto. Outra coisa importante é que a programação de custos vai acompanhar essa escala de tempo, mas também a gente consegue horizontalmente aqui com o alinhamento entre entregas, recursos, entregas e todos os pacotes de trabalho, a gente consegue monitorar aqui o custo por entrega. Para cada entrega a gente consegue aqui do lado direito ter um custo entrega por entrega e ao final somando o custo total do projeto. Também o controle vai acompanhar essa mesma linha de tempo, seja lá qual for a linha de tempo que você estabeleceu, linear, mês a mês ou de forma aleatória conforme a necessidade do projeto, todo o controle, toda a camada de controle que é a sexta perspectiva aqui do nosso Piano Mind Map, ele acompanha o mesmo desenvolvimento. lembrando o seguinte, ao definir a escala de tempo, você precisa lembrar que a cada final de período você precisa emitir um comunicado chamado Status Report. E nesse momento você vai ter que levantar as informações do que foi executado e do que não foi executado, comparar com a sua linha de base, extrair os indicadores, mencionar as ações preventivas e corretivas que possam ser necessárias caso o projeto esteja atrasado ou custando mais caro ou com algum tipo de pendência e quais são as ações para o próximo período. Então é importante que na hora de definir esse período de tempo e quebrar suas entregas em pacotes de trabalho e aqui uma lição aprendida dos modelos ágeis, como é que eles fazem? Eles definem suas entregas pelo tempo que você tem para fazer. Então aqui na verdade a gente não vai definir a entrega pelo tempo que a gente tem para fazer, mas a gente pode definir cada período de tempo em função do quanto eu tenho que entregar. Tentando casar para que cada quebra da entrega, ou seja, para que cada pacote de trabalho caiba exatamente em cada um desses períodos de tempo que a gente está definindo. Assim, a cada final de período eu tenho condições mais precisas de avaliar o que foi feito e o que não foi feito. Quando eu tenho uma quebra aleatória, ou seja, num dado momento eu quero tirar um extrato, ou seja, fazer um status report e tirar um indicador, às vezes eu tenho muitas tarefas, quando a gente está falando em termos de tarefas, eu tenho muitas tarefas que ultrapassam esse momento, ou seja, estou num momento qualquer no meio dessa tarefa e às vezes, dependendo da característica dessa tarefa, fica muito difícil avaliar quanto eu já realizei dessa tarefa. e aí fica aquela dúvida, vamos chutar 50%, vamos chutar 25% e vira, como estou falando, um chutão. Não é isso que a gente quer, de que é uma coisa um pouco mais precisa, mas sem perder a característica visual. Então, para isso, é só a gente tomar certos cuidados na hora de quebrar essas entregas em pacotes de trabalho para que a gente consiga definir os pacotes de trabalho dentro desses períodos. E aí, fazendo com que o controle acompanhe esse mesmo período, a gente consegue a cada final de período extrair facilmente e aí quem for mexer com esse modelo depois vai ver como é rápido e visual extrair indicador de valor agregado aqui nesse modelo, extrair os indicadores, avaliar esses indicadores, avaliar a consistência desses indicadores muito rapidamente, tomar ações, tomar decisões, tomar ações preventivas e corretivas em função desses indicadores, criar novas estimativas para o final do projeto, para mostrar para os patrocinadores, para os principais envolvidos, de forma muito rápida, simples, porque a gente está olhando para a execução do nosso projeto, não simplesmente tentando entender aquele emaranhado de 700 tarefas que existe no cronograma. Então, aqui, a gente consegue, além de utilizar a metodologia do Ornei Velho, criar novas estimativas e até criar novos indicadores, criar os indicadores específicos da sua empresa, da sua organização, do seu segmento, eu tenho vários colegas aí que trabalham com indicadores, com indicadores de performance dos recursos humanos, por exemplo, para projetos que têm intensiva mão de obra própria, tem projetos que, ao contrário, que é uma intensiva mão de obra terceirizada ou uma intensiva utilização de recursos externos à organização, então, você pode criar indicadores de eficiência desses recursos externos também, uma série de outros indicadores e no livro PM Mind Map eu dediquei um capítulo a isso, falando até de avanços com relação ao valor agregado, porque muita gente que usa sabe que no final do projeto, no último terço do projeto, o indicador de performance de prazo, ele perde um pouco a referência no cálculo de valor agregado. Então, para isso, alguns colegas avançaram um pouco, por exemplo, criando indicadores de prazo agregado. E esse indicador de prazo agregado, embora ele tenha um cálculo muito complexo lá de interpolação, aqui no modelo PM Mind Map ele fica muito mais simples, porque ele se torna ainda mais visual do que o próprio valor agregado. Então, o que eu quero resgatar aqui é a simplicidade desses controles, que acabaram se perdendo um pouco no tempo, com a complexidade que foi criada nos últimos anos, na tentativa de criar metodologias que atendessem 100% do guia PMBOK, mas também na tentativa de criar planos de projetos muito complexos, cronogramas muito detalhados e que, de fato, não permitem que o controle seja muito preciso. Infelizmente, alguns colegas ainda continuam temando que, quanto mais detalhado, maior é o controle e eu brigo que, ao contrário, seja, quanto menos detalhado, maior será o seu controle e melhor será o seu resultado também. Uma coisa interessante aqui também para as empresas é que, dependendo do relacionamento que a gente tiver aqui de treinamento, seja, os treinamentos em company ou nas turmas abertas, quando nós tivermos mais de cinco representantes de uma mesma organização, a gente pode colocar a logomarca da empresa no seu modelo. Então, as empresas podem ter o modelo PM Mindmap personalizado para utilização na própria organização. Mas, independente disso, todos que entrarem no site lá e solicitarem o modelo, eu sugiro que vocês, caso queiram, comecem com o modelo em A1, que é o modelo que vai atender 80% dos projetos, com certeza, todos vão receber o seu modelo personalizado com o nome. Então, lá na solicitação vocês coloquem o nome para poder receber um modelo já personalizado depois, claro que para uso não comercial, ou seja, para uso próprio, para uso de projetos dentro da organização, para desenvolver os seus projetos, os projetos da própria organização, a restrição é a não utilização comercial, ou seja, não venda e não utilização em outros treinamentos. Gente, só um parêntese aqui, vocês estão curtindo lá o Facebook? Estão curtindo a página para poder participar do sorteio? Para quem entrou mais tarde, nós estamos fazendo, vamos fazer um sorteio do livro, PM Mind Map, que está em pré-venda e para isso eu preciso que vocês entrem na página facebook.com barra PM Mind Map e curtam a página. tem o pessoal que está anotando o nome de vocês para no final a gente fazer um sorteio aqui de um livro, ok? Bom, seguindo aqui, eu queria convidar vocês também a conhecer o site PMindmap.com.br lá nós temos uma página de download onde existem as duas possibilidades de modelo A1 e A0 lembrando que com certeza o modelo A1 vai atender 80% dos projetos sem problema nenhum e por falar em atender 80% dos projetos eu queria lembrar o seguinte, muita gente fala que para projetos muito complexos os modelos visuais não atendem. O que eu quero dizer é o seguinte, atendem sim em vários níveis diferentes. Então, primeiro, aplicando Pareto no universo de projetos do mundo com certeza 80% são projetos médios ou pequenos. Só 20% são os grandes e complexos projetos. Portanto, para esses 80% de projetos de média complexidade para baixo com certeza você consegue utilizar quase que exclusivamente o PMindmap. Em alguns casos talvez você precise de um orçamento um pouco mais detalhado mas desde que ele seja alinhado com os pacotes de trabalho. O importante é que você mantenha no modelo visual o alinhamento e a integração. Acho que a palavra de ordem desse modelo aqui ou se a gente pode dizer duas palavras de ordem aqui para esse modelo visual para todos os modelos visuais eu diria que é que são integração antes de mais nada todos os principais princípios da gestão de projetos aparecem aqui visualmente de forma integrada relacionada isso é muito importante e a outra palavra de ordem é colaboração ou seja participação efetiva dos principais interessados no projeto tanto na confecção do plano quanto na sua execução no acompanhamento da sua execução ok outra coisa legal é que o livro vai ser lançado na semana que vem mais precisamente no dia 26 mas vai ser no PMO Summit que acontece no dia 25 26 e 27 de março no Rio de Janeiro então estou fornecendo aqui o site para quem ainda tem interesse em participar com certeza vai ser um evento muito interessante eu venho participando desde 2010 desse evento desde 2011 como palestrante e posso garantir para vocês que o networking é fantástico em termos de PMO e gestão de projetos depois desse evento no Rio de Janeiro com certeza nós faremos um evento de lançamento do livro também aqui em São Paulo e eu vou convidar vocês no momento oportuno o livro foi lançado pela editora Brasport está já como pré-venda no site da editora Brasport tem aqui o site da Brasport mas lá no meu site pmindmap.com.br tem um link direto para a venda do livro que está na verdade em pré-venda que vai ser entregue até comecinho de abril para todos os que comprarem no site eu também tenho treinamentos em turmas abertas em campo tem lá a programação duas turmas já definidas embora a gente está ainda correndo atrás de data e local para finalizar mas vão acontecer entre final de abril e comecinho de maio entre a última semana de abril e primeira semana de maio uma turma em São Paulo e outra turma no Rio de Janeiro e depois dependendo da solicitação de vocês das demandas de vocês a gente pode abrir em outras localidades também de novo curtam a página no Face para que a gente consiga fazer o sorteio lá com vocês ok? bom em termos de conteúdo era isso que eu queria passar eram essas informações queria chamar a atenção de vocês para essa questão da simplicidade ou seja com esse modelo ou com outro modelo qualquer resgatem a simplicidade em busca de algo que é mais importante na gestão de projetos que é a integração não adianta você ter algo complexo mas que seja desconexo uma das coisas mais importantes uma das novidades talvez de um modelo visual que eu agreguei aqui no modelo PMI Map por exemplo é que o risco que está associado à premissa ou a qualquer entrega por ser feita no futuro e portanto ter a sua incerteza ele também acompanha a escala de tempo então lembrando o seguinte o risco ele não é atemporal o que acontece nos modelos estacionais de plano de projeto quando se faz um mapa de risco se estima os riscos durante o planejamento enfia-se essa estimativa num plano de projeto e fica arquivado ninguém verifica isso de tempos em tempos no modelo PMI Map o post-it de risco vai ser posicionado no momento onde aquele risco pode acontecer no projeto criando ou trazendo ou relembrando o conceito de linha de base de risco ou seja o risco além dos componentes probabilidade e impacto ele também tem um componente muito importante que é o componente tempo senão as pessoas acabam gastando dinheiro precipitadamente ou antecipadamente ou ocupando um tempo que não poderia ser disponibilizado no momento errado quando de fato aquilo poderia ser feito um pouco mais para frente ou o pior dos mundos só descobre que o risco poderia acontecer como na verdade ele já aconteceu já é tarde para tomar qualquer ação preventiva e aí só resta realmente apagar o incêndio com ações corretivas então de novo resgatem a simplicidade resgatem a colaboração faça com que as pessoas se envolvam nos projetos e atuem de forma mais sistêmica e integrada com isso vocês vão ter com certeza melhores resultados nos nossos projetos falando em melhores resultados eu quero convidar vocês também vêm a conhecerem a pesquisa da Ciprado no site maturityresearch.com lá ele traz o último resultado de 2014 ou seja foi publicado recentemente agora em 2015 e nós vamos fazer juntos uma palestra eu e da Ciprado lá no Rio de Janeiro semana que vem falando justamente sobre os problemas sobre o desperdício pela falta de maturidade em gestão de projetos só para se ter o grosso modo em média o Brasil desperdiça 17% dos investimentos em projetos é muito dinheiro gente e isso está acontecendo graças a má aplicação das técnicas de gestão de projetos graças a complexidade que não levou a bons resultados graças também é claro a poucos investimentos em gestão de projetos por parte dos executivos mas que acabam investindo pouco porque não acreditam ou não obtiveram os resultados que queriam então cabe a gente comunidade de gestão de projetos resgatar a simplicidade e oferecer melhores resultados para esses executivos para que a gente consiga ter bons investimentos boas implantações de escritórios de projetos e bons resultados principalmente resultados de negócio que é o que mais interessa gente obrigado eu volto a palavra agora para que a gente possa para o Rodrigo para que a gente possa partir para as questões e depois em seguida ele vai fazer alguns comentários para a gente no final fazer o solteio do livro muito obrigado Rodrigo é com você muito obrigado Paulo foi um prazer ter assistido sua palestra eu tenho algumas perguntas para fazer para você que eu coletei aqui do público a gente tem um tempinho ainda eu gostaria de fazer pelo menos duas perguntas tudo bem? tudo bem claro só um minutinho por favor como é que eu volto aqui a minha imagem mesmo? interrompi o compartimento início eu tenho aqui vários questionamentos e alguns deles eu vou fazer o primeiro aqui é do César Augusto de Souza os pacotes de trabalho seriam microprojetos dentro do macroprojeto como ocorre a interação entre eles? na verdade os pacotes de trabalho são quebras das entregas ou seja eu pego meu projeto e quebro em entregas lembrando do conceito de WBS ou seja o conceito de WBS está presente no modelo eu pego meu projeto e quebro em entregas menores e mais gerenciáveis e aí pego cada entrega e quebro em pacotes de trabalho que também são menores e mais gerenciáveis frisando isso conceito de WBS não é invenção minha isso já vem de muitos anos a quebra tem que ser tem que resultar num pacote ou numa entrega que seja as duas coisas menor e também mais gerenciável não adianta só ser menor tem que ser também mais gerenciável porque muita gente começa a quebrar o projeto em várias entregas menores 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 e quando percebem não é mais gerenciável aí tem que voltar atrás para um nível de quebra mais adequado para o seu controle então aqui nós vamos até a quebra do pacote de trabalho e como é que a gente torna o pacote de trabalho ou seja essa quebra da entrega mais gerenciável tentando fazer ou seja organizando os pacotes de trabalho para que eles caibam em cada período de tempo que a gente definiu por que isso? porque no final do período de tempo a gente tem condições de avaliar mais precisamente se aquele pacote de trabalho foi feito ou não Obrigado É isso Obrigado tenho mais uma pergunta aqui essa pergunta é do Sávio Moreira Como esse modelo suportaria projetos com um volume grande de deliverables tais como construção e mineração? Bom primeiro resgata a simplicidade não adianta quebrar lembra que a gente falou no começo da capacidade do nosso cérebro ou seja nós temos uma capacidade limitada não é tão ilimitado quanto a gente imagina então a gente consegue lidar com 4 ou 5 coisas simultâneas não adianta querer quebrar em 10 entregas que vão acontecer ao mesmo tempo que você não vai conseguir então lembrando disso você vai estruturar a sua WBS em 4 ou 5 coisas que você vai começar a fazer simultaneamente e essas 4 ou 5 coisas que você vai gerenciar no primeiro momento no seu P-Mine Map lembrando do conceito de planejamento em ondas sucessivas você planeja mais detalhadamente os seus primeiros 10 períodos por exemplo ou 12 períodos e as outras entregas de um projeto muito complexo que estariam depois desses períodos ou seja depois de um ano depois de 6 meses depois de 10 meses você planeja de forma macro conforme o tempo vai passando você vai retirando aquilo que você já fez do modelo para não poluir a sua visualização do que de fato você precisa fazer que é aquela execução do momento e as próximas e vai agregando lembrando novamente ondas sucessivas os próximos planejamentos as próximas entregas do seu projeto ok? Paulo, muito obrigado eu acredito que a gente tem tempo você acha que tem tempo para mais uma? acho que sim bom vamos lá eu peguei uma pergunta aqui agora que é do Elton Egidio Mauriz que ele pergunta como fica o plano de comunicação? o plano de comunicação bom, primeiro é claro que você vai ter que estipular entender primeiro quais são os interessados que está lá na terceira camada na terceira perspectiva que são as perspectivas influencers que são os stakeholders e entender qual é a demanda de comunicação dos principais interessados e vai ter que é claro criar um plano ou uma tabela de comunicação em função disso essa tabela é feita à parte mas como o PM Mind Map colabora com isso? tornando a comunicação algo visual e não texto ou seja de preferência o menos texto possível é claro que tem organizações que exigem que os textos sejam feitos mas se eles forem criados com base nessa visualização e nessa integração do modelo eles vão nascer muito mais coesos muito mais compreensíveis do ponto de vista da abrangência do projeto então claro talvez você tenha que criar uma matriz de comunicação num documento à parte considerando que o PM Mind Map é peça fundamental dessa comunicação Paulo, muito obrigado de novo eu gostaria de antes de você realizar o seu sorteio do livro eu gostaria de passar algumas informações aqui para o pessoal ok muito obrigado pela palestra eu vou passar alguns comunicados pessoal para quem está assistindo para quem gostou da palestra para quem já acompanha a FIX e a Projetos ETI nesse um ano que a gente está trabalhando nesse projeto de webinars gostaria de convidar todos vocês para o próximo webinar que vai acontecer no dia 15 do 4 às 20 horas os fundamentos de BPM e integração com a gestão de projetos o palestrante o palestrante vai ser o Fábio Idec ele é CBPP e ele vai estar fazendo essa palestra com a gente gostaria também de passar para vocês alguns cursos e alguns workshops que a FIX está fazendo no dia 16 do 4 na Fundação Vanzolini vai haver o workshop do sucesso a excelência em gestão com a Maria Angélica dentro do canal do Youtube dela ela já tem alguns vídeos e ela vai apresentar esse treinamento na Fundação Vanzolini eu peço desculpas pela ausência da Maria Angélica mas ela está em viagem e gostaria de chamar vocês também para verificar os eventos da FIX como o KPI Program que é o programa de indicadores de desempenho que é composto da gestão de indicadores de desempenho que é o básico que essa parte do curso é online temos o workshop de métricas KPIs e Dashboards que são os fundamentos e os indicadores de ativos intangíveis de benefício e valor do portfólio de projetos e processos que é o nível avançado outros cursos presenciais e online vocês podem verificar a agenda da FIX que é youwilldobetter.com barra treinamentos muito obrigado a todos vamos passar para o sorteio do livro do Paulo Paulo é com você só um instantinho tá joia aqui finalizando nós tivemos 53 curtidas no Face tá e eu tenho aqui um aplicativo que gera números aleatórios consegue compartilhar a tela aí Rodrigo é um pouco complicado de ver isso agora já dá para enxergar beleza de 1 a 53 tá vendo de 1 a não vira mais o celular por gentileza isso isso mesmo aí dá beleza 1 a 53 e embaixo o sorteado aleatório aqui pelo aplicativo do iPhone foi o número 23 que na nossa lista aqui foi Isabela Gomes Isabela parabéns então eu peço a Isabela oi entre em contato com a gente Isabela manda um e-mail para contato arroba projetoseti.com.br que a gente pega seus dados para fazer o envio do livro isso lembrando o seguinte esse livro está em pré-lançamento vai ser lançado semana que vem e assim que estiver disponível a própria Brasport vai enviar o livro então a gente vai precisar da Isabela o endereço de correspondência dela para que o livro seja remetido ok? pessoal muito obrigado Paulo muito obrigado de novo pela sua palestra foi muito bom você ter compartilhado com a gente agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora e até o mês que vem muito obrigado a todos um abraço a todos foi um prazer e aí Obrigado.